Eu fui agora, comecei a editar pra postar um vídeo e vi que não tinha gravado a introdução. Então, eu vou gravar a introdução pra não deixar aparecendo já mostrando as coisas. Vou mostrar bastante produção. Muita correria, né? Com função de filho, produzir, casa, enfim. A verdade é que é a minha vida que eu tento mostrar aqui nas rotinas de produção dessa mãe de três empreendedora. Então, se tu ainda não te inscrever no canal, já aproveita, gente. Já te inscreve, eu tô facinho, é só clicar ali pra inscrever. Já ativa o sininho também pra gente poder receber sempre que eu postar aqui um vídeo. E nesse vídeo eu já quero mostrar, eu acho que vai rolar, enfim. De eu mostrar que eu já finalizei as agendas. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que elas ficaram, que ficou maravilhosas. E em outro vídeo, eu acho que nesse não vai dar mais noto, eu explico como eu faço quando é grande produção assim. Como eu gosto de fazer, tá? Então, não esquece. Vai ali, clica em se inscrever. Já deixa ali também teu comentário pra ajudar nosso canal a crescer, né? A poder alcançar mais pessoas, mais mulheres, mais mães. Mais pessoas que gostem de ver essa rotina de verdade, de mãe empreendedora. Com a rotina latilíaca, eu sou apaixonada. Vou mostrar pra vocês rapidinho que meu querido filho quer o telefone emprestado. Essa caixa de kit curso que tá saindo. Olha que coisa mais linda. Essas balinhas coloridas com frase, que é um amor. Esses chaveirinhos, olha que amor. Eu acho lindo esse modelo aqui de chaveiro, aquele acrílico, mais muito que aquele que é sempre usado. Pra escolinha de filhação infantil, aqui da minha cidade. Tá saindo esse kitzinho, de bloquinho, ó. Que coisa mais linda. Tem várias frases, ó. Você é incrível. Você é linda. Ela é feita de sonhos com cobertura de fé. Tem outra frase que eu não tô achando, peraí. Aqui. Apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. E aqui são joguinhos da memória, gente. Olha que amor. Ela pediu quatro temas. Princesa, Frozen, Patrulha Canina e Sonic. E eu fiz em papel. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Eu fiz em papel. Ih, não vai rolar. Peraí. Ih, não vai dar. Peraí que eu vou abrir e vou voltar. Ó, eu fiz em papel 240 gramas. Então, ficou bem firmezinho. E daí, eu personalizei a capinha, ó. Com o logo da empresa, que é o Brechó. Que eu sou apaixonada. Sou cliente há muito tempo. E os temas que ela me pediu. Daí, eu fiz o joguinho de acordo com cada tema específico que tem aqui. E aí, tem essas balinhas que eu tenho que terminar de cortar aqui as beirinhas. Todo mundo fala sobre abrir, gente. Eu faço em 80 gramas, tá? Esse adesivo. Daí, boto o liner no meio pra proteger. E tá desde a semana passada. Porque ela adiou pra essa semana. Então, tá desde a semana passada aqui, ó. E tá intacta. Não abriu e nada. Deixei dentro do saquinho, protegido. Claro, tirei agora pra eu poder fazer as pontas. E aqui tá a baderna. Porque tá as cadernetas pra fazer essas cadernetas que estão aqui. Os elásticos pra mim poder botar nas agendas. Todas as agendas aqui prontinhas. Tudo pra continuar a produção, né? Porque já que o Vicente tá em casa, eu acabo não indo lá pra ateliê e me viro aqui na mesa da cozinha. E vou trazendo as coisas que eu tenho que fazer. Bom dia, gente. Estamos no sábado, dia 24 do 9. Agora são 9h48. Eu já cheguei faz uns 20 minutos aqui na ateliê. Um pouco mais até. Mas eu tava colocando no lugar o meu computador. Por isso que eu sou apaixonada por esse lugar que eu mando o computador, gente. Que ele é bem rápido pra me entregar. Ele não é uma baita empresa, mas eles são super sérios. Eles mexem no computador de toda a minha família. Então, eu sempre levo pra eles. E eles já colocaram SSD, gente. Só agora que eu instalando, mexendo e abrindo umas coisas. Não comprem computador sem SSD. Principalmente a gente que trabalha com isso. Eu já deixo essa dica. Eu comprei um computador gamer, gente. Mas sem o SSD, ele não tava tendo a mesma resposta pra mim. Então, eu acredito. Pelo que eles me falaram pra gente usar programas muito pesados, é indicado que tenha o SSD. E eu botei o HD e não botei o SSD. Mas agora o meu computador tá com os dois. Tá com o HD e SSD. Ele disse que deixou o HD como escravo. Como se fosse o pendrive dentro do computador. Então, eu tenho bastante capacidade de memória agora, graças a Deus. Então, tá perfeito. Tanto que eu tenho um notebook mais antiguinho, que ele tá travando muito, que eu já falei. Que por isso que eu comprei esse computador. Porque o meu notebook tava travando muito. Mas eu quero ver se mês que vem eu coloco o SSD também no notebook. Porque eu levo pra casa, né? Pra me responder o Hades, enfim. E daqui a um tempo também a Lavinia vai começar a usar mais o computador, né? Porque ela vai pro ensino médio. Esse filho de minha filha é assim, gente. Daqui a dois anos, minha filha vai pro ensino médio. Pra vocês terem ideia. E aí, eu acredito que seja importante ter um notebook também bom pra poder fazer, né? Os trabalhos e tal. E meu notebook é um notebook bom. Já foi medido isso. Então, se o botão com o SSD provavelmente vai melhorar a resposta. Mas enfim, agora tô muito feliz que eu tô com um computador decente. Porque ele tava assim, me estressando já. Muito. Ele travava muito. Então, eu... Pelo valor que a gente gasta no PCGamer, eu queria ele funcionando bem, né? Agora com o SSD, pelo jeito, assim, gente. Eu fiquei impressionada. O tempo de resposta dele, assim, ó. Tá muito rápido. Muito rápido mesmo. E isso que ele tá com coreodral tudo instalado aqui. Que eu já pedi pra deixar instaladinho pra mim. Mas vamos lá. O ateliê está uma baderna. Sério, vocês não fazem ideia. Mas essa mesa que tá aqui no meio, eu tenho que ajeitar ela. Tenho que cortar as pontas. Meu pai vai cortar pra mim amanhã. A gente tem que botar a última mesa que faltou. Que eu nem mostrei pra vocês onde vai ser. Não vou mostrar. Vou mostrar depois. Porque eu quis aumentar um pouco a área mesmo de produção. Ajeitei ali essas mesas. E, gente, eu tô me estressando com esse suporte mesmo de BOPP. Eu vou fazer um ajuste que eu olhando ontem em alguns canais, eu acho que é aí que tá meu erro. E se não funcionar isso, eu vou ser obrigada mesmo a comprar um suporte de MDF. Que eu não queria gastar, porque eu queria gastar com SSD no notebook. Então, é um ou outro. Então, primeiro eu vou tentar esse recurso que eu vi pra fazer ele voltar da série. Porque ele dava antes. Então, eu fico, eu tô tentando pensar o que que eu fiz pra ele dar certo antes. Mas vai dar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. E eu tô na profissão, gente. Entreguei já ontem os bloquinhos. Entreguei alguns pedidos já ontem de chaveirinha e coisa. Mas eu tenho as 25 de agendas pra finalizar, né? Até segundo, até ter se eu combinei com ela. Então, tá quase tudo finalizado. Ontem eu coloquei, botei pra vocês verem. Botei já os elásticos e tal. Agora só falta mesmo furar e botar o aerô. Então, metade fica, mais da metade fica bem quase. Então, da mala são 25 miolos pra mim furar. Então, vamos lá. Ô, Vicente, olha aqui. Onde é que a gente vai? Pra pirulê. Aonde? Pra pirulê. Ai, que coisa mais linda! Estamos indo caminhando, né? Então, dá um sorriso pra tia. Então, dá um sorriso pra tia. Deixa eu ver o sorriso. Não vai dar um sorriso? Ah, que lindo, cara. Boa tarde, minha gente. Agora é 13h39 do sábado. Eu vim aqui só pra terminar esse pedido. Mas também já queria aproveitar pra duas coisas. Primeiro, pra dar uma juntada na baderna que tá aqui o ateliê. Pouco, pelo menos. Só ajeitar umas coisas, porque eu vou deixar mesmo pra ajeitar amanhã. Que eu vou ter que vir aqui fazer uma coisa com meu pai. Então, eu já aproveito a gente pra amanhã. Mas, na real, gente. Eu tô rindo. Porque hoje eu só mexo no Silhouette Studio. Praticamente só 95% das coisas que eu faço é só nele. Eu acho que os outros 5 é o que... Sei lá. Eu acho que não me dá realmente o 100% no Silhouette Studio. E eu quero parar de fazer só lá. Quero começar a fazer em outro aplicativo. O que eu escolhi foi o Corel Draw. Aí, como eu mandei botar o essencial no computador, eu já pedi pra pôr o Corel Draw pra mim. Aí, eles colocaram lá o Corel Draw e eu tô rindo, né? Porque eu não tô entendendo nada. Mas, já não... Depois de tanto pesquisar, né? Eu entendi que pro que eu faço seria bem interessante o Corel Draw. E ele não é tão difícil quanto... O Photoshop eu acho bem complicado. Mas eu já sei que ele não é tão difícil quanto... Mas eu vou ter que estudar, né? Vou ter que estudar pra aprender a mexer no Corel Draw. Mas eu sei que ele tem muitas outras funcionalidades que Silhouette Studio não tem, né? Então, eu vou ter que aprender a mexer nele, gente. Mas é cômico. Agora, sem fazer nada. Mas eu vou aprender. Porque eu acho que ele é muito melhor, né? Principalmente assim pra cá. Porque essas coisas eu quero começar a fazer no Corel Draw. Tem mais funcionalidades que no Silhouette a gente se vira. Mas que vai ser melhor no Corel, né? Até pra não mexer só em um aplicativo, né? Pra mim ter essa funcionalidade de ter dois. E maravilhoso, né? Cliquei no Corel Draw, abriu assim, puf, rapidinho. Tá? Maravilhoso com esse SSD. E eu já decidi, vou me apertar. Mas eu vou pôr agora no início do mês já. No meu notebook. Pra mim ficar com os dois, zero bala. Zero bala e poder trabalhar. Porque daí eu levo um notebook pra fazer em casa. Ele vai ter os mesmos programas que o computador. E daí eu consigo fazer as duas coisas. E até meu HD tava abrindo e fechando. Eu deixei ele agora ligado direto pra ver se ele parou. Se era algum bug, alguma coisa. Daí botando o SSD e eles restaurando o computador. Deve ter voltado ao normal. Porque até agora ele não desconectou. Porque meu HD externo estava desconectando do computador. Só ficava conectado no notebook. No computador ele desconectava toda hora. Vamos ver se agora tudo entra no eixo. E vou dizer pra vocês, né? A gente sai pra comprar umas coisinhas e vai. Tem algumas coisas que eu quero organizar lá o ateliê, né? Enfim, e foi. Vai dinheiro, né? Meu pai do céu. Mas é um investimento pro nosso negócio, né? Na verdade, pra produzir material eu peguei em pouca coisa. Mas era mesmo pra organizar o ateliê. E sabendo que eu já ia perder amanhã praticamente. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu ontem de noite deixei tudo furado. Já as capas, as 25 agendas. Eu procurei os 25 miolos. 23 miolos e 23 capas. Foi só duas agendas inteiras. Tá aqui um monte de coisa que chegou. De material que eu peguei. De coisinhas que eu comprei. E vou mostrar pra vocês. Mas, antes, eu vou mostrar pra vocês como está o ateliê agora com essas mudanças. Mas deixa eu só botar umas coisas no lugar ali pra não ficar tão bagunçado. Deixa eu só mostrar pra vocês mais ou menos como é que ficou com essas novas adaptações que eu fiz no ateliê, né? Essa aqui é outra da placa que meu pai ganhou. Que a gente colocou daí aqui do lado pra ficar mais comprido. Eu tenho que comprar fita pra cobrir aqui, ó. Que essa mesa foi cortada, né? Esse escritório todo que meu pai ganhou. Então, ficou sem a fita aí aqui em cima também, ó. Eu tenho que comprar fita. Mas amei! Fiquei com mais uma área ali, né? Pra ter espaço pra produção. E essas duas mesas aqui também são da mesma, ó. Mesmo jeitinho. Tá ali. Agora eu fiquei com bastante área. Essa mesa vai sair, gente. Eu não quero ela ali. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela ali. Porque eu vou fazer mais uma mudança que daí. Eu acho que vai ficar um tempo isso mesmo. Porque essa mesa aqui ficou bem curtinha. Eu cortei ela. Porque ela era mais comprida. E daí tem uma me atrapalhando de passar aqui. Daí, pra deixar ela no meio, eu cortei. E passei o papel contact. Porque isso aqui é só uma tampa de roupeiro, né? Uma... Ai, uma porta de roupeiro. Daí, só pra ficar bonitinha, eu passei isso aqui. Que é o mesmo que tinha ali, ó. Que sobrou. E eu só passei aqui. Enfim, gente. Uma coisa simples, mas com bastante espaço de trabalho. E eu tô amando. Deixa eu mostrar tudo que chegou aqui. Ó, chegou. Comprei esses dois cestinhos. Que eu já tenho um azul ali. Que é esse aqui, ó. Eu tenho esse azulzinho. E eu acho ele bem legal, assim. Que dá pra pôr um monte de coisa. E eu gosto de ter um monte de cestinha. Pra mim, organizando o pedido por cliente. Cada cestinha de um cliente. Isso aqui é... Barrinha de cereal que eu gosto. As crianças gostam. Eu comprei umas que eu pago bem barato lá. Nessa mesma loja aqui. Essa aqui eu comprei nesta mesma loja. Que olha esse cestinho, gente. Depois eu vi que é de morango. É um saudão. Que tem aqui perto. Eu achei bem legal. Elas são empilháveis. Aí eu vou pôr aqui dentro. No lugar de uma caixa que tem ali de papelão. Pra mim organizar e deixar exposto, assim. Deu sem o que que tem o que. E pega só o que eu preciso. Eu gosto de deixar tudo organizado. Bom, esse meu armário. Ó, ele tem vários cestinhos organizadores. É tudo separadinho. Eu gosto, assim. Que eu acho que a gente se organiza muito melhor. Que daí tu sabe. Vai ali pegar a caixinha. Tá tudo ali dentro. E comprei esse aqui, ó. Que tava três por dez pila, gente. Esses três por dez pila. E daí ele é tipo um alumínio. E eu quero ver onde é que eu grudo. Pra poder deixar penduradinha os pedidos, sabe? Quero ver como é que eu vou deixar depois. Que é ali que ficam meus pedidos, né? Aí eu quero ver onde é que eu vou colocar ali isso aqui. Pra deixar penduradinho. Tem que ver. De repente, eu vou tirar aquilo ali da parede. Aquela coisinha da parede. Daí eu boto assim, sabe? Tô vendo. Mas eu quero pôr isso aqui. Que eu já queria pra pôr pedido mesmo. Que quando tá com uma alta demanda. Aí eu comprei três. Três por dez. E esses aqui foram os quatro por quinze pila. Por isso que eu peguei. Porque eu achei bem em conta. Peguei também, né? Um rolinho de papel. Esse aqui. Acho que é craft. Que se diz. Nunca sei o nome disso aqui. Peguei um rolo. Porque o embrulho, né? Enrola as caixas. Que eu reciclo pra enviar pedido. Eu viro elas pra não ficar aparecendo escrito. Mas mesmo assim eu enrolo. Num papel. Esse aqui pra ficar mais protegido. Mais bonitinho. Enfim. Isso aqui, gente. Eu faço. Paca de QR Code, ó. Essa aqui eu peço cru. Só a base eu peço branca. Depois eu mostro pra vocês. Uma hora eu passo a passo. Se vocês deixarem nos comentários que vocês querem. Eu ensino a fazer essa placa QR Code aqui. Que eu pago bem baratinho essa base aqui. E tem um rendimento bem bom. Bem bom mesmo. E no mesmo lugar eles fazem as minhas tags. Que é aqui perto da minha. Bem pertinho aqui do meu ateliê. E eu acho muito mais em conta que o que comprar pela internet. Assim. Muito mais em conta. Eles fazem do jeitinho que eu quero. Esse ursinho, por exemplo. Eu que montei e mandei pra eles. Olha, eu tive que conseguir pegar. Esse ursinho eu que montei. Essa folhinha eu que montei. Esse aqui eu não montei. Mas eu peguei na internet. O modelo eles fizeram pra mim desse arco-íris. Esse transparente eu amei. Amei, amei, amei. Já chegou a minhas tags 2023, né minha gente. E comprei também, ó. Esses saquinhos. Eu gosto que esse aqui já vem com o adesivo aqui. Esse aqui é 8 por 8. E vem 50 unidades. Esse aqui eu paguei 5 reais com 50 unidades. Esse aqui eu paguei 5,99. Só que eu gosto. Esse aqui, principalmente, eu gostaria que viesse com um adesivo, mas não vem. Mas tudo bem. Porque esse aqui eu uso pra fazer os kitzinhos de brinde de colorir. Que eu boto aqui. É 2 ou 3 de cera. Nunca me lembro. Eu acho que é 2. Pro kitzinho. Que ele é bem simplesinho mesmo. Que é mais, na verdade, pra brinde de loja infantil e tal. Ou pra criança, né. Brindezinho pra dar pra criança. Vou mostrar pra vocês quando eu fizer de novo. Que eu acho que vai sair semana que vem. Daí eu mostro pra vocês. Mas eu uso esse tamanho daqui pra pôr os giz. E comprei esse aqui pra ver. Que eu testei. E cabe uma agenda de 2 dias por página. E cabe também o... As cadernetas. As cadernetas de criança. Esse aqui eu paguei 18 reais. Muito barato. E vem 50. Mas vem com a abinha já. Então eu posso... Pra deixar mais protegido, né. Também se enviar coisa pelo correio pra ficar mais protegido. Eu acho melhor. Quando é pra cá, é tranquilo pra mim. Enrolar no saquinho... C daqueles. E botar na sacolinha ou no envelope que eu também às vezes coloco. Mas quando for pra enviar pra correr, eu acho que eu prefiro enviar aqui. Também dá pra enviar outras coisas aqui que fica bonitinho. Boa tarde, minha gente. Estamos na terça-feira. É, terça-feira. As pessoas aí não lembram mais. Estamos na terça-feira, 1h50. Cheguei a pouco aqui porque estou com crise de cálculo renal. Agora estou medicada, né. Daí fica uma dorzinha, mas não tão forte. Mas ontem de noite me deu crise bem forte. Ontem foi meio punk pra trabalhar, né. E hoje eu ainda cheguei aqui com... Hoje de manhã eu vim pra cá. Eu editei bastante coisa do Outubro Rosa e de professores que eu quero lançar. Alguns mimos, algumas coisas. Algumas eu já lancei, mas essas são bem específicas que eu montei do meu jeito. Eu não quis pegar só da internet. Eu montei do meu jeito. Óbvio, né. Com arquivos de detalhes de algumas pessoas. Algumas coisas que eu achei na internet. Fipic. Pinterest. Enfim, o que eu achei. E aí eu estou montando e eu quero imprimir. Só que eu lembrei que um dos produtos que eu botei aqui, eu não comprei. Então eu acho que eu vou ter que sair pra ele buscar rapidinho. Pra mim poder imprimir e já postar e já lançar, né. Porque já está no dia 27 de setembro. E dia dos professores é no meio do mês que vem. E Outubro já está aí, semana que vem. Então tem Outubro Rosa, que daí é o que eu vou lançar. E dia dos professores. Então eu quero organizar. Apesar que aqui, gente, eu não sei aí. Me comentem aqui se é só aqui. Mas aqui, como deixam pra última hora? Como deixam? Olha que amor, esse que eu já fiz. E eu estou na dúvida ainda se eu vou... Ó. Olha que amor. Se eu vou encapar esse lápis. Porque eles usam lápis verde. Eu não tenho. Eu tenho uma caixa com esse lápis aqui. Então eu não vou comprar outro. Se eu vou fazer uma impressão aqui verde. E o nome... Que eu pensei em pôr o nome da Pro. Sabe? Prof e tal. Tipo a Prof Denise. Que é do Arthur. Esse aqui é do Arthur. Ah não, esse aqui é do Vicente. Eu fiz com o nome do Silhote. Porque daí eu já mando pras professoras. Mas eu fiz... Deixa eu ver. Ai. Deixa eu só... Fiz uma folha já. Esse eu não montei, gente. Esse eu peguei e pronto. Mas é que eu achei muito fofinho. Eu queria fazer. Aí esse eu estou na dúvida ainda. Se eu vou imprimir nele verdinho. Pra ficar que nem um... Ai, não sei como é o nome. Isso aqui é da florzinha. Sabe? Se eu vou imprimir verde. Daí eu ponho com o nome da Pro. Pro Denise de ladinho ali. Pra ficar bonitinho. E daí já fica perfeito. Ou se eu vou deixar assim. Mas eu acho que eu não vou deixar assim. Sei lá. Não curti esse preto no meio. Como estou sem carro, né? E fica, ó. Pia da vida. Que do nada me lembrei que eu tinha esquecido, né? De comprar os doces que eu tenho que fazer. O lançamento dos professores. E aí eu tô fazendo correr ali comigo pra buscar. E eu preciso voltar em menor tempo possível. Porque pra começar hoje. Já voltei, gente. Ó. Agora 2h40, na verdade. Com o vídeo aqui. O vídeo de Larissa, gente. Eu tô olhando todinho o canal dela. Eu gosto, gente. De pegar um canal e maratonar ele. Ele é todinho. Depois eu só vou olhando as atualizações. E tô colocando imprimir. Olha que lindeza. Eu botei todos os lançamentos na mesma folha. Fiz só um pouquinho de cada um pra eu poder lançar. Os que são professores. Eu já coloquei pensando no tema, né? Pra meus filhos dar, né? Botei o nome de um aqui. O outro botei o nome do outro. E eu já mando pras pros deles. Aqui, gente. Vai essa lindeza aqui, ó. Esse mini prestígio. Eu preferi o pequeno, gente. Que torna um mimo mais em conta. E eu acho mais fofinho. Aquele grande eu acho muito gigante. E aqui, ó. Vai outro docinho. Outro docinho da Cacau Show. Que eu já tinha ali. Então eu já vou lançar essa novidade. E também é um chocolate que não é tão caro. Aqui, ó. Tem cardizinho do Outubro Rosa. Que vai brinco. Vai um brinquinho em cada um desses aqui. E aqui vai esse chiclez, gente. Que eu tinha tanto chiclezinho que eu tinha esquecido. E eu já vou aproveitar o embalo. E adicionar esse. Porque ele é rosinho, ó. Então dá pro Outubro Rosa. Vai ficar lindo. E eu só vou laminar esse aqui. Esse aqui é o único que eu quero laminar. Com efeito de brilho, assim. Pra ficar mais bonito. Enfim. Inventando a pessoa que eu tenho que lançar hoje isso. E só esse aqui que eu peguei meio pronto na internet. Só mudei, assim. Só me mexi mesmo. Porque eu não quis pegar um que tinha pronto. Eu peguei nesse modelo aqui. E adaptei pra botar os brinquinhos aqui. Esse aqui é o único que eu peguei praticamente igual na internet. Mas esse aqui eu montei. Esse aqui eu peguei os elementos e montei como eu queria. Porque eu só achava umas cores que eu não gosto. Eu gosto dessas cores candy. Esse aqui também eu montei. Deixa eu mostrar. Porque eu preciso entregar essas cadenetas. Então eu já quero mostrar tudo pra vocês. Olha as 25 agendas. Amanhã elas vão pra dona. Ficou um amor. Ela quis assim, gente. Bem clean. Bem clean, ó. Eu amei. A arte eu montei, né. Toda ela assim, exatamente como ela é. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês como ela é. É por dentro. Por dentro, gente. Ela vem com esse sequinho plástico. Aí aqui, ó. Pertence. Calendário 2023, 2024. Aqui vem meus dados, objetivos e metas pra 2023. O planejamento anual. E aí vem um espacinho pra anotação. E cada início de mês vem esse mini organização aqui, que eu achei o máximo. E é dois dias por página. Ficou muito lindo. Eu tô apaixonada. E ela quis assim, bem clean. Porque ela é muito, 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 muito sofisticada. Muito chique. Eu amo muito o conteúdo dela. É a Maia, gente. Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo o Instagram dela. Ela trabalha com marca digital. E ela dá dicas assim, ó. Maravilhosas. Eu gosto muito dela. Aqui, gente. A campeã. Acho que todos os vídeos quase ela aparece aqui. Que é essa caderneta aqui. Que é a que mais sai aqui no ateliê. Sim, ó. A campeã. Essa aqui é uma lisa, né. É simples. Que daí ela vai ser em holográfico. E essa aqui é com efeito holográfico. Elas são simples dentro, tá? Esses três modelos são simples. O meu modelo simples, gente. Não vai nada além do miolo padrão. Saquinho plástico. E a capa personalizada com elástico e tag. Não vai nenhuma folha. Esse não vai nada. Esse é meu simples. Porque às vezes as pessoas só querem a caderneta mesmo. Então eu dou a sua opção. E essa aqui também. Já saí aqui. Mas fazia tempinho que ela não saía. E eu achei um amor de unicórnio. Uma fofurinha. E também, gente. Eu tenho coisas aqui que começaram a ficar em andamento. Na verdade, essa aqui eu já tinha que ter entregue. Acabou dando uma atrasada. Mas como ela não tinha pressa e deixei pra depois. Eu tenho que reimprimir ali duas folhinhas do livro do bebê de baixo. Esse aqui já tá certinho. E aqui é uma reforma que já tá todinha impressa, iluminada, prontinha. É só fazer. Porque já tá... Ela já me trouxe. Tá ali embaixo. Onde fica todas as cadernetas de reforma. Então eu só tenho que fazer a reforma em si. Mas já tá prontinha aqui. E aqui fazer as capas dos livros do bebê. Porque os meus já estão prontos. Aqui é dois pedidos de mimo. De mimos. Que eu vou preencher pra duas pessoas maravilhosas. Que eu adoro. Aqui do... Mano e Cidade. Esse aqui, na verdade, eu nem comecei. Eu só tinha... Lembrei que eu tinha um aqui. Ela me pediu mais. E eu já botei aqui. Porque eu tenho que imprimir e fazer esses mimos pra ela. Que é com bala. Ah, esse aqui eu tenho que... Também. Mal comecei. Porque eu tenho bastante coisa desse pedido pra fazer. E aqui que eu tenho que entregar. Essas mini lixas. Ah, tá. Vai cair. Peraí que uma mão é complicada. Então, é isso que tem que pedir pra mim organizar. E eu estou fazendo ali na mesa... Os mimos de Outubro Rosa e de outros professores. Mas eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo. E mostrar no próximo vídeo os mimos pra vocês. Gente, só vou encerrar esse vídeo com vocês. Pra poder começar a organizar o próximo pra postar. Eu quero postar dois vídeos na semana. Que é o que eu vou conseguir atender. Me comprometer com vocês. De que eu vou gravar dois vídeos na semana. Porque eu vou gravando um pouco de produção de cada dia. Esse vídeo ficou legal. Eu tenho algumas dicas. Eu mostro pra vocês os recebidos. Até pagos. Mas espero que vocês estejam gostando. E comentem aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver aqui. Se tá legal como eu gravo. Assim, gostando um pouco da minha rotina de como mãe. Com as crianças. Aqui no ateliê. Essa rotina doida que é real, né? Que é o que eu vivo. E eu não consigo passar tudo aqui. Não tem como. Por aqui são 20 minutos de vídeo. Meu dia tem 24 horas. Então eu tento mostrar um pouquinho pra vocês. Mas espero que vocês estejam gostando. Se tu não tá inscrito no canal ainda. Te inscreve aqui embaixo. Ativa já o sininho de notificação. Pra te poder receber uma notificação. Quando eu postar vídeo novo. Dá o teu like. Que isso vai ajudar muito pro YouTube, né? Entregar mais o nosso canal. E a gente poder crescer. E vamos aos 100k, né? Aos 100 seguidores. 100k não, né? Que mulher. Mas os 100 seguidores. Pra começar essa caminhada aqui no YouTube. Às vezes não desânimo. Não vou mentir. Mas... Porque parece que não vai, né? Mas... Espero que cresça. Que eu consiga. O meu propósito aqui. Que é... Inspirar mais mulheres a fazer o que elas quiserem. Porque eu acredito que as mulheres podem ser e fazer o que elas bem entenderem. Então, eu espero aqui conseguir incentivar vocês. Conseguir tocar vocês. Conseguir esperar de alguma forma, né? Vocês. Ajudar de alguma forma. Agregar no dia a dia de vocês. Então, até o próximo vídeo. E não esqueçam, gente. De comentar. Se inscrever. Ativar o sininho. E curtir. Isso ajuda muito. Até mais.